Fala animais, hoje é dia de falar mais um pouco de Loki, mas não sobre a série Sobre um quadrinho, Votlok Bom, quem viu a série vai reconhecer um pouco o visual do Loki nesse quadrinho Porque quando aparece aquela variante com o pin de Votlok É exatamente por causa desse gibi, que é uma história do Loki É, viu? Concorrendo à presidência dos Estados Unidos E ela foi lançada um pouco antes da eleição que elegeu o Donald Trump Embora seja impossível não elogiar a ideia de o Loki, o deus da trapaça, se tornando político A verdade é que o gibi tem pouco da essência do próprio Loki É uma boa história que satiriza e critica muito a política atual As fake news, a manipulação da mídia As pessoas que só leem a chamada de uma notícia, mas não leem mais nada ali Se por um lado acerta muito nisso, tem pouco do Loki na história É mais importante aqui a mensagem que a história passa do que o protagonista dela A HQ é carregada de cinismo, é um ritmo bem divertido, não passa muito rápido a leitura Só que ela tem muita cara de quadrinho underground O roteiro é do Christopher Hastings e a arte... Eu tenho que ver... Langdon Foss E a arte é de Langdon Foss e... Paul McFrey E Paul McFrey Todos os nomes ligados mais a quadrinhos de comédia, quadrinhos independentes Mesmo quando eles fazem algum trabalho pra Marvel Como esse caso, é mais como sátira ou crítica política Inclusive, o quadrinho tem ligação com um mistério que surgiu nos créditos da série do Loki Quando, entre os agradecimentos, apareceu Tom King Acontece que antes da Marvel lançar o voto Loki O Tom King teve uma proposta parecida Só que na versão dele, o Loki realmente ia virar presidente dos Estados Unidos Acabou não acontecendo, mas serviu de embrião pra ideia dele concorrendo à presidência Se você quiser rir dos absurdos da política, é um quadrinho muito indicado pra você Mas se você quiser conhecer mais do Loki, tem um detalhe que chama a atenção Como eu disse, a história mesmo não é tanto sobre o Loki Mas o encadernado da Panini traz a primeira aparição do Loki lutando com o Thor, lá dos anos 60 E uma recontagem da origem dos Vingadores nos anos 90 Sob a ótica do Loki, que causou por acidente a criação da equipe A minissérie já tinha saído antes na revista mensal Avante Vingadores E agora foi encadernada em capa dura Por ser uma história simples, embora divertida Eu discordo da ideia de sair em capa dura um pouco mais cara Uma capa cartão tava muito boa, mas mesmo assim vale a leitura Ficamos por aqui Lembre-se de se inscrever no canal Apertar no sininho pra saber quando tem vídeo novo Deixar sua curtida E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau